Olá, bom dia! Hoje, terça-feira, 11 de novembro de 2014. O Jornal da Câmara está começando. E a partir de agora é possível acessar um acervo histórico de imagens da Câmara de Vereadores pela internet. São 18 álbuns virtuais com 4 mil fotos que vão da década de 80 até os anos mais recentes. A iniciativa pretende oferecer à comunidade a possibilidade de visualizar os momentos mais marcantes da história da Câmara de Vereadores de Blumenau. Para acessar este acervo histórico de imagem, basta entrar na conta oficial do Legislativo na rede social Flickr. O vereador do PMDB, Beto Tribes, indicou manutenção na rua Mina Nova, no bairro Terço Salto. O parlamentar também indicou o conserto do calçamento na rua Kurt Schadmantel, no bairro Itopavazinha. E o vereador do Partido Popular Socialista, Odemar Becker, indicou a manutenção de Boca de Lobo na rua Biguassu, no bairro Água Verde. O parlamentar disse que a atual Boca de Lobo está quebrada oferecendo risco aos moradores na região. E o vereador Marcos da Rosa, do Democrata, indicou o conserto do passeio público, que foi quebrado para a implantação de rede de esgoto na rua Guilherme Pernem, no bairro Água Verde. Segundo o parlamentar, a indicação atende pedidos de moradores na região. E o vereador progressista, César Sim, indicou a colocação de placa normativa na entrada da rua Jace da Silva, no bairro da Velha. Segundo o parlamentar, a solicitação atende pedidos de moradores. O vereador do PDT, Ivan Nades, indicou a Celeste que a manutenção de um poste de energia elétrica na rua Arthur Rauten, no bairro Salto. De acordo com o parlamentar, o poste está prestes a cair, causando a queda geral de energia na referida rua. E o vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, requeriu à Prefeitura explicações de quando será reconstruída a rua Nelson Chirã, no bairro Valparaíso. A via pública cedeu na enchente de 2008 e, até o momento, não foi refeita. Tramita na Câmara de Vereadores o projeto de lei de autoria do vereador Ivan Nades, que cria o programa de teste vocacional para alunos do nono ano de escolas públicas municipais. O texto também institui a Semana de Valorização do Educador em Blumenau. Está valendo a lei de autoria do vereador César Sim, do Partido Progressista, que determina as faturas de cobrança de serviços públicos, carnês de cobrança e tributos e as multas emitidas pelos órgãos do município de Blumenau, devem ser impressos em tamanho da fonte não inferior ao Corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Música Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. O diretor de Habitação da Secretaria de Desenvolvimento Social de Blumenau informou o andamento das construções das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Romeu Fritzker disse que são 372 novas unidades em construção e 36 já entregues. São seis novos empreendimentos em andamento. O diretor da CEMUDES ainda comentou sobre as inscrições e critérios para as famílias beneficiadas e convidou os vereadores para visitar os empreendimentos. Música A medida do SAMAI em financiar caixas de água a moradores que precisam de reservatório foi comentado pelo vereador do PSDB, Alexandre Caminha. Acompanhe a entrevista. Precavendo a questão aí de faltas de água e fazendo com que os consumidores saibam que não pode estar jogando água para a rua, né, utilizar para lavar a garagem, lavar a calçada, lavar o carro, né, eu acho que isso é educação e a educação é a base de tudo. Além disso, o SAMAI fez um pronunciamento onde tem lá os investimentos todos realizados no município e um dos pontos muito interessantes é a questão, né, do subsidiário em partes, né, a questão da caixa d'água. Ou seja, a água é uma obrigação do consumidor ter reservação de água de até 500 litros e o SAMAI, através da sua própria conta d'água, ela vai fazer com que o consumidor possa adquirir essa caixa d'água e a instalação parcelando até em 24 vezes. Com isso ganha todo mundo, ganha o município porque ele terá uma quantidade ainda maior de reservação de água e ganha o próprio consumidor. Eu posso citar, exemplo meu mesmo, durante períodos mais difíceis, né, inclusive das gestões passadas e não só dessas, eu nunca fiquei sem uma gota de água porque nós ampliamos a reservação de água de 500 para 1.500 litros e isso fez com que em momento algum nós tivéssemos prejuízo. Eu posso dar exemplo meu mesmo a respeito disso. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui, lembrando que logo mais, ao meio dia e meia, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos notos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Moradores do bairro Salto reivindicam mais proteção aos pedestres que passam pela Rua Bahia. Sancionada a lei que regulamenta direito do consumidor em caso de compra de produto vencido. Prefeitura entrega a estrutura física do COBE, Centro de Operações Brumenau. E se muito mais, ao meio dia e meia, acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Ótima terça-feira para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho